Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no Alto Adrenalina Rapaziada, é o seguinte Rolezinha aí hoje, vim gravar o projeto do Neto, já postei o vídeo aí pra vocês Pra quem não conferiu, corre lá que o projeto tá top, é um Polo GTI Um Polo com kit GTI E é isso pessoal, vamos ver aí se nós encontramos os carros pra dar uma acelerada aí Sabadão, tempo tá top Vamos ver se a gente encontra uns projetos aí É rapaziada, chama no acelero Vamos passar por aqui Tiozão correndo na rua, aí é complicado né Tiozão correndo na rua Cheio de carro aí rapaziada Queria pegar um espaço aberto aí pra dar uma acelera com ele Queria mesmo ter visto o cara da Meca lá Envelopada de azul, acelerar Mas acabou indo pra outro caminho né rapaziada Aí a gente, às vezes encontra uns caras assim ó, pra acelerar pra rua Daí já dá pra brincar um pouco ó Curtiu a acelerada rapaziada? É, dá aquele like pra nós aí, se inscreve no canal Mais vídeos assim, sempre que der aí Aê, o carinha entrou na frente hein rapaziada A motoca O carinha entrou na frente e atrapalhou nós hein rapaziada De sorte que a R.S. tem freio hein Segurou só Ai carai Freadinha de leves Grudou no chão, bichão Freadisco nas quatro né rapaziada Isso aqui é o complicado Se eu ultrapassar em caminhão Ó, o polinho tá ali ó Aqui acho que ainda vai conseguir dar uma acelerada É Olha lá Sai da frente Sai da frente Sai da frente Não aguenta Reduzida Não aguenta mano, não aguenta É rapaziada A polinha não aguentou Vê essa meca aí Dá uns aceleros O cara jogando de lado aí Como vocês viram Esquentando os pneus Tá com um ronco da hora hein rapaziada Toda envelopada Vamos ver aí se nós Conseguimos dar uma acelerada com ele Tá bonito o carro hein rapaziada Os logos Aero ali atrás Detalhe em preto Black Piano né E o carro Todo envelopado de azul O cara tá acelerando o carro hein Acho que ele tá junto com a outra Mercedes lá da frente Vamos ver se nós vamos dar uma acelerada aí Se o cara for pro Pro mesmo sentido que eu tô indo Vai dar pra gravar um vídeo da hora Sabadão 8h40 da manhã Vamos que vamos rapaziada O bichão tá pisando rapaziada Tá só dando esquentada no carro Pelo que eu tô percebendo Aí vai pro mesmo sentido hein rapaziada Tiozão Vamos ver se ele vai dar uma desacelerada aí Tá com aquela outra Mercedes preta lá na frente Eu acho né Ó a cortadinha Isso que é da hora rapaziada Vai dar uma olesia Aí do nada Encontra uns carros assim pra acelerar Ó o Volvo também na outra pista Bonito o carro hein Vamos ver se ele vai bem aí Vamos ver se os caras vão vir hein rapaziada Esperar a galera passar na faixa aí Até que o freio do Fiesta aí passou direto hein Parque lotado Tô aguardando hein rapaziada Tomara que o cara venha mano Um bom só bonito do carro Aparentemente com certeza tá mexido né Só pra ver pelo carro Tá envelopado Vários detalhes da hora no carro Com certeza Deve ter um sup de motor ali Com certeza deve andar na minha frente Mas vamos fazer o máximo aí Pra dar umas aceleradas da hora com ele Ah ele entrou pra outro caminho rapaziada É isso rapaziada Vocês curtiram o vídeo aí Se inscreve no canal Deixa aquele like pra nós Compartilha com os amigos aí E é isso Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto rapaziada